Quero mandar o meu salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto meus mitos, forte abraço e um salve do Agente Negão. Salve mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal e já estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E já estou trazendo pra vocês agora a continuação daquele vídeo das sagas, né, lá do canal do P.U.I. Saga Hora do Pesadelo, Cronologia e História de Fred Kreuger, parte 4. Bora ver naquele mesmo esquema de sempre aqui pra vocês verem as reações. Não vamos perder muito tempo porque o vídeo é longo, então lá vai deixando o seu like aí pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. E se você caiu aqui novo de paraquedas, tá chegando agora, dá uma conferida nos nossos vídeos aí. E é claro, ativa o sininho pra você receber mais notificações. Se inscreve aí, se inscreve, você não vai se arrepender. Te garanto que os vídeos são legais. E o jeito já sabe o esquema do canal, é só você beijar a espada do Negão e nadar com o Tubarão. Vem brincar comigo, vem. Agora bora para o que interessa direto para o Reaction, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué. Alexandre Mária. Vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Miguel. Eu sou o Léo. E esse é o canal P.U.I. Como a gente viu no último vídeo dessa saga, a Hora do Pesadelo começou a dar aquela decaída clássica das sagas do terror, né? Mas hoje, hoje a gente vai ver que o fundo do poço, ele é muito mais fundo do que a gente imaginou. Vai ficar pior? Vai ficar pior. Então vá lá, prepara um café bem forte para você não desligir. Parece que existe o óculos escuro. Apaga as luzes. E vamos lá. Só apagar as luzes vai ficar muito ruim a gravação. Depois da bilheteria muito abaixo do esperado do quinto filme, a New Line falou assim, Mano, deu tudo errado, não saiu como planejado, então vamos lançar o último filme da franquia. Afinal de contas, se estivesse o último no título, velho, isso ia atrair muita gente. Muita gente queria saber como é que era o final dessa saga maravilhosa. Foi assim que nasceu a Hora do Pesadelo 6, a morte de Fred. Ou em inglês, Fred is Dead, The Final Nightmare. O Fred morreu. Morreu. Se fosse para eu falar esse título aí, eu mandaria me enrolar. Putz, cara. E para atrair mais público, esse foi o primeiro filme da New Line totalmente em 3D. Quer dizer, não totalmente em 3D, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deve ter ficado uma maravilha. Lançado em 1991 e dirigido pela Rachel Talalay. É assim o nome dela? Deve ser. Essa diretora estava na produção de todos os filmes, então ela conhecia muito bem esse material base e ela ia se dar bem para poder fazer esse filme. E esse filme se passa 10 anos após o quinto filme. De lá para cá, a Alice vazou de Springwood e o Fred, que tinha se mostrado vivíssimo no último capítulo, ele simplesmente acabou com a cidade. Ele assassinou todos os jovens de Springwood. Alguns se suicidaram com medo dele e só sobrou um cidadão, um único cidadão, que foi transportado pelo Fred. Fred abriu um portal, jogou ele para fora de Springwood. Nesse transporte, ele caiu, bateu a cabeça e perdeu a memória. E por isso ele é conhecido como John Doe, que é um termo gringo para corpos não identificados. É tipo o João Ninguém, só que de uma maneira mais chique. Cara, esse filme já começa mal. Porque o Fred aparece vestido como uma bruxa. Tosco! Que que é isso, mano? Esse eu não lembro de ter visto também, não. Acho que não são todas as sagas de Hora do Pesador do que eu vi. Eu lembro que eu vi os primeiros, os primeiros realmente foram bons. Agora esses últimos aí eu não estou lembrado. Eu sei que do atual, que eu acho que eles ainda vão falar, não sei, é o Jason versus o Fred. Esse daí eu vi e particularmente achei legal. Não sei o que eles vão falar aqui caso eles mostrem. Mas, né, vamos ver. Eu também não lembro aqui. Eu sei que eu vi, mas eu não lembro de todas as cenas que passam lá. Eu sei que na época eu achei legal. Vamos ver de repente a opinião deles aqui que eles vão falar. Eu mudo de opinião. É a coisa mais idiota do universo. E eles ainda trazem uma explicação que não faz o menor sentido, que é o Fred só pode atacar Springwood. Passou de Springwood, não pode atacar mais. Como assim? Como assim? Não entendi. Como o Fred é movido a medo, como é isso que dá força pra ele, a gente tem uma teoria, a gente deduz que o Fred só possa atacar Springwood porque pessoas de outras cidades não tenham medo dele. No entanto, isso não faz sentido nenhum, porque depois de tantas mortes e de tanto tempo matando gente, cara, não é possível que um noticiário não ia chegar na cidade do lado pra falar que tá acontecendo coisas loucas envolvendo sonhos. Mas aparentemente foi o que aconteceu. E daí o Fred falou assim, tive uma ideia. Eu vou pegar esse John Doe, vou jogar pra outra cidade, e daí assim, já que os noticiários não fizeram esse serviço, o John Doe espalha o medo por todo o país. E eu vou poder atacar todo mundo. Inteligente, né? Quando a criança é inteligente, é outro nível, é só. Fora de Springwood, o John começa a caminhar com um cara de louco pra vários lugares, e ele é encontrado pela polícia que leva ele pra um abrigo pra jovens que não são tão normais. Money in commerce. É tipo um money in commerce, gente estranha, entendeu? Jovens que na verdade são adultos, interpretando jovens. Entendi. Lá ele se torna a paciente da doutora Maggie Burroughs, e ela encontra nas roupas do John um recorte de jornal de Springwood. E daí, cara, ele não tem memória, ele não sabe o nome dele, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe o que ele tá fazendo, nada. E ela encontra esse recorte de jornal. Então o que ela diz pra ele? John, nós vamos voltar pra Springwood, porque lá a gente vai descobrir alguma coisa sobre o teu passado. Parabéns, doutora. Esse é o tal do mula. Daí eles entram num carro pra sair desse manicômio, e três jovens que estavam lá falaram assim, mano, é oportunidade pra eles sair. Então esses jovens entram escondidos no carro. O Carlos, que é um garoto surdo, a Trace, que foi abusada pelo seu pai, e o Spencer, que é um drogadinho safado. Em Springwood, esses três jovens merdeiros se perdem e acabam indo parar numa casa abandonada, que sem explicação alguma vira a casa que era da Nancy Thompson e do Jesse Walsh. Vira, sim? Vira, mesmo número, tudo mais. Que maquete merda, mano. No local, o Carlos vai correndo dormir, porque ele precisa morrer logo, entendeu? Ele é um personagem que tá lá pra morrer. Então ele entra na casa, vai voando dormir, e ele é um garoto surdo. Sabe o que o Fred faz nos pesadelos? Ele arranca a orelha do Carlos. Lembre-me o seu ouro. Não! Peraí, a orelha que faz a pessoa ouvir? Achei que fosse o ouvido. É a orelha. E implanta outra orelha que é ultra sensível. E a partir disso, qualquer barulho que o Fred faz causa extrema dor no Carlos. E no começo, o Fred faz uma barulhinha e explode a cabeça dele. Eu não lembro se esse daí, eu não sei se já passou, ou se esse daí é aquele que tem um maluco e que ele, do nada, quando ele acorda, ele soca as paredes e ele consegue socar a paredes com tanta força que a mão dele atravessa a parede. Eu não sei. Se foi esse daqui, eu acho que eu devo ter visto, mas eu não tô lembrado, cara. Vamos ver se é. Ai! Nossa! Já o drogadinho do Spencer, velho, adormece. E daí o Fred mata ele de uma maneira muito curiosa durante um jogo de videogame. Eles começam a jogar ali e a morte deles dá no meio do game. E, cara, aí tu percebe que o nosso amigo Fred virou uma piada. No passar dos anos, ele começou a ficar cada vez mais bobo, mais infantil. E essa morte é ridícula! É, eu acho que é esse. Enquanto esses dois caras morriam, o John e a Maggie estavam pesquisando mais sobre o Fred, o passado do John. Eles sempre fazem isso! Olha só, eles descobriram que o Fred teve um filho. E, provavelmente, esse filho teria sido o John. E, por isso, ele foi o único jovem de Springwood a ser poupado. Porém, cara, olha esse babado é quente. Esse babado é quente. O Fred não teve um filho. Ele teve uma filha. E essa filha é ninguém mais, ninguém menos do que Maggie Burroughs. Olha só, velho. Olha só se... Caralho! Tem demência? Nossa querida estraga, a hora do pesadelo se rendendo ao clichê dos familiares perdidos. Cara, isso tem em todo filme. É o super trufo. É o super trufo. Ah, não sabe mais o que fazer. Parente perdido. Puta que pariu, hein? De novo? De novo! Tá, mas... Então quer dizer que a Maggie agora é vilã? Não, ela só descobriu que ela é filha do Fred. Ah, tá. Tipo Darth Vader look. Exatamente. Ah, pra quem é que deu pra esse cara, mano? Coisas horrorosas, velho. Putz. Você vê que ele não tinha aquela aparência, né? Ele foi queimar, mas mesmo assim, o cara devia ser feio pra cacete. Enfim, né? Enfim, gosto desse discute. Excelente exemplo. A Maggie vai lá salvar os jovens. E aí vai lá e pega o John e a Tracy. Cara, essa mulher, ela é filha de um demônio, mas ela é heróica, né? Então tá levando eles de volta pra casa e o John é morto. Só que a Tracy sobrevive. E daí eles têm que voltar pro abrigo porque não tem mais pra onde ir. E lá eles conhecem o Doc. Ou pelo menos falam com o Doc, que é o terapeuta dos sonhos. Ele não tem como... O terapeuta dos sonhos seria tipo... O terapeuta dos meus sonhos. Ele é forte, gostoso, divertido, assiste o canal PeeWee. E eu, hein? Ele não tem nem nome. Ele chama ele de Doc. Ponto. Bravo. Eles descobrem que o Fred recebeu seus poderes de terríveis demônios dos sonhos em formato de espermatozoide. Esses demoninhos, eles meio que fizeram um acordo do diabo com o Fred, entendeu? Assim, tipo, quando o Fred tava morrendo, eles apareceram e falaram assim, ó, você pode se vingar dessas pessoas e daí você mata essa galera e traz umas mortes aqui pro capiroto, a gente vai te dar esse poderzinho. Vai suave. Ai, Terapeuta, puto. E foi assim que ele ganha seus poderes. Então ele é tipo um anjo da morte. Exatamente. Que história bosta. Meu Deus. Juntos eles têm uma epifania. Pra derrotar o Fred, tem que trazê-lo pro mundo real. Novidade. Nossa. Nunca ninguém passou no isso antes, né? Mas pra isso, a Maggie, ela tem uma ideia melhor ainda. Tem que entrar na mente do Fred. Mas pra isso acontecer, ela tem que colocar um óculos 3D e ir dormir. Qual o sentido disso? Mas, como assim? O cara vai sair na hora que ela tiver sonhado, vai abrir os olhos, ele vai aparecer em forma materializada, entre aspas, no 3D ali, pra você, entre aspas, tocar nele, mas não tocar ao mesmo tempo. Enfim, eu tô me perdendo aqui, mas... Não faz sentido. Nada a ver isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Como o Leo e o Sino. No início desse vídeo, que esse filme era totalmente 3D, ele não é totalmente 3D. Só os últimos 10 minutos de filme são em 3D, porque essa tecnologia era muito cara e muito difícil de viabilizar. Só que daí, imagina, se for ver um filme no cinema, o filme inteiro é normal, e os últimos 10 minutos são 3D, cara, como é que eles iam fazer o público entender que tinha que botar uns óculos? E eles não queriam botar um aviso, assim, na tela? Coloquem seus óculos 3D agora. Então, eles tiveram essa ideia de botar o óculos 3D no meio da história, entendeu? Então, a Maggie pega um óculos de papel safado, coloca na cara, e esse era o momento em que o público tinha que botar seus óculos também. Esses caras são espertos, meu! Nossa! 3D é muito show! Na mente do Fred, ela começa a investigar o passado dele pra descobrir por que ele é assim e como derrotá-lo. E daí, cara, o passado dele é muito trágico, pois ele sofria bullying na escola, porque ele era abusado pelo padastro. Então, ele cresceu cheio de defeitos, cheio de problemas mentais e, cara, ele matou a esposa dele, que era a mãe da Maggie. E aí, ela fica muito estola. Então, ela começa um agarra-agarra muito do mal dirigido com o Fred, parece duas minhocas se agarrando ali. E ela consegue puxar ele pro mundo real. E no mundo real, meu amigo, ela consegue pegar a garra do Fred, pega a garra, abre um buraco no peito dele, pega uma bomba caseira, coloca no buraco e, antes de explodir o Fred Krueger, ela dá um beijinho no rosto dele, larga uma frase cafona de efeito. Aí, tem um monte de cena maluca. Tem o Doc arrancando uma porta de ferro com a mão. Caraca, o maluco é bravo, mano. A gente vai dar uma porta de ferro só com as mãos, mano. O cara... É, a gente que é negão, cara. É outro nível. Tem todas essas coisas idiotas. Aí, o Fred explode numa explosão mais tosca do mundo, porque tinha que aproveitar o 3D. É, esse daí eu não vi, não tem... Eu me lembraria dessa toshkice. E fim de filme, graças a Deus, acabou esse filme. Pera aí, o Doc era super forte? Não, mas ali, naquele momento, quando ele precisou ser super forte, aí ele mostrou que ele tinha super força. acordado, né? Legal. Por mais incrível que pareça, A Hora do Pesadelo 6 foi um sucesso nas bilheterias. E muito provavelmente por causa desse nome, né? Cara, o Fred morreu. Deus, não ficou... Nossa, 3D! Eu tenho que ver isso! Mas foi considerado um dos piores filmes de 91. Cara, ninguém gostou desse filme. O público detestou a crítica porque ele ia tocar fogo no filme. E a direção da nossa amiga Rachel Talalay foi muito criticada porque, velho, as mortes não são legais, as cenas de combate também não são. e o Fred ficou mais engraçado do que nunca. Sério, ele tá virado numa máscara. Só faltou pintar a cara dele de verde, né? Ficou uma máscara bem sombria, mas eu acho que ia ter mais a ver. A morte de Fred ainda tem a péssima ideia de querer explicar tudo o que envolve o vilão. Então eles querem explicar de onde que saiu os poderes, o que que ele sofreu quando era criança, se ele foi casado, se ele não foi, cadê a filha. Eles querem explicar muitas coisas que acabam tirando o mistério do personagem. E o pior de tudo é que eles só dão respostas ruins pra gente. E esse negócio de explicar o passado do vilão pra tentar explicar as motivações dele, isso nunca é bom. Isso nunca fica legal. Mas tudo isso seria diferente, velho, se eles tivessem usado a ideia de um jovem na época chamado Peter Jackson. Um cara iniciante que escreveu um roteiro que era o seguinte, em Springwood, o Fred virou uma piada. Ninguém mais tinha medo dele, todo mundo achava ele um babaca. Daí os jovens pegavam no sono, dormiam pra poder bater no Fred. Só pra eu dar uma zoada nele. Negócio meio laranja mecânica, né? Aham. Mas um dia o Fred consegue matar uma dessas crianças. E aí ele começaria a recuperar os seus poderes e a atormentar a vida de todo mundo. Porém, esse roteiro aí, do Peterzinho, ele foi deixado de lado. Os caras falaram, não, não, não. Deixa a gente seguir com a nossa ideia aqui, 3D. Nossa ideia é merda, vamos seguir com essa. E, cara, isso pode parecer assim, ah, o Peter Jackson trabalhou em vão. Mas não, porque foi esse roteiro que o Peter Jackson fez pra Hora do Pesadelo que apresentou ele pro Bob Shea, o presidente da New Line. E que futuramente, eles produziriam juntos a trilogia Os Senhores Anéis. Pelo menos alguma coisa desse filme saiu boa, né? Uau. Exatamente. Não foi o filme, não foi o roteiro, não foi a direção, não foi os atores. Foi um cara que conhecia o diretor da empresa que fez o filme, que deu o outro... Tem muito disso em Hollywood. O cara tá varrendo o chão, aí passa o cara, aí cai a água sujando o sapato do cara que é conhecido, um diretor, sei lá, e fala, meu filho, você sujou o sapato. Ah, desculpa, deixa eu te limpar. Aí ele vai e limpa, cara, meu filho, você fez um ótimo trabalho. Ah, muito obrigado. Você tem emprego em mim? Tem, você vai ser o novo Fred Kruger. Em 1994, a Hora do Pesadelo tava completando 10 anos. E todo mundo ficou assim, será que vai ter mais um filme? Pô, 10 anos? Memoração, né? Memoração, tem que ter mais um filme, né? E aí o Wes Craven, que já tava muito insatisfeito com as continuações, ele não tinha achado nada bom, foi lá e trocou uma ideia com o Bob Shea. O Bob Shea, presidente da New Line, falou, mano, a gente matou o Fred, a gente sabe que a gente fez isso, mas eu acho que dá pra trás de volta, hein? O que que tu acha de fazer mais um filme? O Craven aceitou e então ele reassistiu todos os filmes da franquia Hora do Pesadelo. Que pena que não tinha filme na época. Ia facilitar muito a vida dele se ele pudesse assistir a nossa saga, mas não tinha. Então ele teve que ver muito tenso, entendeu? Não tinha o que fazer. Então ele veio com a ideia totalmente nova de pegar os atores lá do primeiro filme e fazer uma nova história na qual eles interpretassem eles mesmos, gravando um novo filme A Hora do Pesadelo e sendo atacados pelo Fred Kruger. E assim nasceu A Hora do Pesadelo 7, O Novo Pesadelo, mais conhecido como Wes Craven's New Nightmare, escrito e dirigido pelo criador da criatura. Na história, a Heather Langenkamp. É assim o nome dela? É, deve ser. Tu que é um especialista em nomes? Deve ser assim. Ela fez a Nancy lá no primeiro filme e aqui ela é catada com seu marido Chase e tem o seu filho Dylan. E ela tá vendo a sua vida e tá fazendo um novo filme. Só que ela vai dormir, velho. E ela tem um pesadelo muito estranho com o Fred em que o Fred começa a matar os membros da produção desse filme. Só quero falar que eu sou especialista e normalmente preciso falar que o nome do garoto é Dylan e não Dylan. Tudo bem. E olha só, na vida real realmente tá rolando uma produção de Hora do Pesadelo onde o marido dela trabalha. E onde esses caras com quem ela sonhou eles realmente trabalhavam lá. E olha só, no dia seguinte eles não apareceram pra trabalhar. E o pior é que o Fred começa a atormentar o filho dela. E aí, como o Leo gosta de falar a porca torce o rabo. Ela liga pro marido dela e fala, ó o Pia tá louco faz alguma coisa. E daí quando o marido dela pega o carro pra ir salvar o menino olha só, mano o Fred ataca ele no carro ele dorme bate carro e morre. Uma parada legal desse filme é que ele trabalha muito bem a ideia de metalinguagem ou seja quando o material é utilizado no próprio filme. É um filme que fala sobre si porque ele sabe que ele é filme. Então ele começa a fazer várias referências ao passado pegando cenas clássicas que já aconteceram personagens clássicos que voltam várias citações pra quem é fã da saga. E o legal dessa metalinguagem é que esse filme pode trazer vários atores dos outros filmes interpretando eles mesmos. Então enquanto o Dylan vai pirando o cabeção cada vez mais porque depois que o pai dele morre aí a coisa desce a ladeira valendo assim. E aí começa a aparecer todo mundo desde o primeiro filme aparece o John Saxon que era o pai da Nancy aparece o Robert Englund aparece a Lin Shay e até o Wes Craven que tem um papel importante aqui nesse filme porque é ele que revela que o Fred é na verdade uma entidade maligna que existe há milhares de anos. E essa entidade ela assume diversas formas e ela vive como o Leo falou há milhares de anos então ela vem matando inocentes há muito tempo só que ela pode ser capturada por bons contadores de história o cara pode capturar essa forma botar na história dele e ela continua vivendo ali na história sem matar pessoas inocentes na vida real. E foi exatamente isso que aconteceu quando essa entidade que se fez na forma do Fred na história de A Hora do Pesadelo ela ficou lá durante vários anos até que desde o sexto filme da franquia quando eles disseram bom, acabou o Fred morreu aí ela uou não tenho mais uma história pra ficar presa e agora o Wes Craven fala pra Heather Langerkamp Langerkamp tu que é o especialista? Exatamente que a única maneira de eles conseguirem manter essa entidade ocupada de eles fazerem ela parar de matar a gente no mundo real é criando uma nova história um novo filme pra manter ela lá presa ocupadinha que conveniente senhor Craven só que a Heather fala assim pro Wes Craven mano sai daqui que eu tô muito mais preocupado que o meu filho que depois que o pai dele morreu ele ficou birutinho na cabeça então ela leva ele lá pro hospital ele é sedado e daí velho nesse momento a gente pode ver em detalhes a nova versão do Fred matando a babada do moleque isso também não lembro de ter visto porque aqui ele seria a entidade real e não o personagem dos filmes A Hora do Pesadelo então essa maquiagem tá bem melhor tá mais medonha tá bem polva né ele parece muito mais ter o rosto dilacerado em vez de queimado parece que arrancaram partes do rosto dele daí dá pra ver os músculos os nervos embaixo e tudo mais é diferente e você pode achar melhor ou pior o próprio Wes Craven ficou em cima do muro ele falou assim mano quando eu penso nisso às vezes eu acho que foi uma ideia genial e às vezes eu penso que foi uma baita de uma cagada então eu não sei pra mim ficou uma bosta eu achei que ficou bem medonho desse jeito aí que porcaria e Dylan sai desse hospital parecendo um sonâmbulo maluco a Harry vai atrás dele consegue encontrar o garoto eles voltam pra casa o problema é que a casa deles ela começa a virar a casa dos filmes a rua vira a rua Helmy a casa passa a ter aquele aspecto da casa da Nancy tudo começa a virar o filme é como se o Fred estivesse se sobrepondo a realidade as duas coisas estão se misturando e aí o Dylan é capturado por ele ele vai pra uma espécie de reino do Fred um lugar muito doido e a Heather sabe que ela precisa salvar o filho dela ela se entope de pílulas pra dormir e vai junto com ele que isso? e mano a Nancy já foi uma personagem porradeira no passado como personagem e como atriz ela é igualmente porradeira e ela consegue ela consegue pegar essa entidade ou o Fred como você preferir chamar e joga numa fornalha e consegue derrotá-lo e daí eles voltam pro quarto do Dylan porque eles acordam e lá na cama tá o roteiro de tudo que aconteceu e ela começa a ler pro seu filho encerrando assim o novo pesadelo o sétimo filme da franquia foi um fracasso de bilheteria e se tornou o capítulo menos lucrativo de toda essa saga no entanto a crítica gostou desse filme e o público gostou muito dele tanto que o próprio Robert England fala que esse é o filme favorito de toda a saga pra ele ele não viu de 84? acho que não o uso da metalinguagem durante todo o filme velho foi inesperado e funcionou muito bem e fez com que o West Creamy pudesse trazer várias coisas que a gente adora da saga de volta então várias referências personagens situações várias coisas foram homenageadas então é tipo um filme muito divertido de assistir e vale mencionar as cenas em que alguém leu uma página do roteiro e daí a gente para pra prestar atenção no roteiro que eles estão lendo e realmente é um roteiro real com as falas reais e tudo mais isso é legal você fica pausando o filme pra conferir o retorno de Jesse Craig fez muito bem a franquia e velho ainda plantou aquela sementinha que ia brotar lá em Pânico que virou um sucesso nos anos 90 esse filme Pânico é muito bom também e o Felipe já fez uma saga inteira sobre esses filmes é só você clicar aqui ou na descrição e assistir porque vale a pena o novo Pesadelo ainda funciona muito melhor como uma desculpa aí gente é carro subindo aí os carros daqui faz muito barulho normal pedida do Fred Krueger porém antes de ir embora ele ainda estava devendo uma coisa para o Pesadelo vai ter que beijar povo do mundo inteiro e é isso que a gente vai ver agora opa desde o primeiro filme da Hora do Pesadelo todo mundo velho todos os fãs falavam assim cara quem é que vence uma batalha Fred Krueger ou Jason Voorhees e todo mundo ficava falando sobre isso e ficavam fazendo teorias e montando vários cenários possíveis para essas lutas só que mano não tem como acontecer isso porque o Fred Krueger é da New Line e o Jason é da Paramount então como não era da mesma produtora eles não tinham como fazer um filme junto porém mesmo assim as produtoras se conversavam falando mano acho que dá para fazer um filme um dia né dá para fazer esse crossover só que isso nunca aconteceu a treta é que esses caras nunca chegavam a acordo em absolutamente nada se ia ter água ou café no set se o roteiro era X ou se era Y os caras eles simplesmente não conseguiam acordar absolutamente nada por isso esse filme só começou a ganhar algum tipo de produção lá em 1989 quando a Paramount perdeu os direitos de sexta-feira 13 e logo eles foram vendidos para a New Line e a partir daí sim a New Line tinha os direitos das duas franquias e eles podiam fazer um filme só que em 1989 né o filme foi sair só em 2003 pois é porque os caras passaram por mais de 15 roteiros jogaram fora mais de 7 milhões de dólares fazendo história refazendo e eles não conseguiam chegar em lugar nenhum porra é vida de pobre não é mole não infelizmente o quarto que eu estou aqui gravando fica do lado aqui da rua aqui então qualquer moto carro que passa é isso aí desculpa que merda hein brabo até que chegaram até que chegaram e assim em 2003 Fred vs Jason ganhou vida 14 anos na história o Fred Kruger está impotente após perder velho para Springwood Springwood esqueceu dele então ele não tem mais poder ele não consegue mais entrar no sonho das pessoas então ele tem uma ideia muito maravilhosa que é entrar no sonho do Jason Voorhees como Pamela Voorhees incentivar ele voltar dos mortos e matar uma galera em Springwood a galera em Springwood vai achar que é o Fred e daí vão começar a ter medo dele de novo o miserável é um gênio ele consegue fazer isso o Jason sai matando gente só que o problema é que o Jason está matando tanta gente mais tanta gente chega uma hora que o Fred pensa caraca não vai sobrar ninguém para mim e aí sim eles começam a tretar um com o outro a gente não vai entrar em detalhes desse filme porque a gente já falou sobre ele em outro vídeo é só você clicar aqui o da saga do Jason a gente falou sobre toda essa história explicou tudo clica lá e depois volta para o finalzinho desse vídeo mas para quem ficou aqui Fred vs Jason foi o maior sucesso de bilheteria dessas duas franquias e apesar de não ter sido aclamado pela crítica ele agradou muito aos fãs todo mundo curtiu porque é legal ver esses dois se pegando no pau lá e aqui o Fred realmente o vilão da trama ele realmente assume esse papel de ser o cara que vai juntar os dois para fazer eles brigar e cara às vezes pode ser um pouco pastelão e aqueles comentários do Fred serem um pouquinho toscos mas funciona bem na trama mas como a gente já falou o link para você assistir o nosso vídeo falando sobre esse filme está aqui na descrição então vai lá assistir enquanto não sai o próximo vídeo da nossa saga Hora do Cusadeu bom tá aí galera esse daí foi o canal do P.U.E. eu espero que vocês tenham curtido aqui os meus comentários e também o meu react esse vídeo ficou muito top e esse vídeo aí do Fred vs o Jason ficou muito maneiro na época que eu assisti eu achei bem legal pelo menos assim eu não lembro de todo o acontecimento mas se eu visse aqui eles mostrando parte a parte como essa luta de eles aí por exemplo eu ia me lembrar de tudo porque cara é muito tempo pô 2003 cara é muito tempo mas cara foi top demais eu gostei eu espero que vocês tenham curtido e se vocês quiserem que eu veja mais vídeos desse canal você já sabe como fazer é só deixar seus comentários aí e aquele que tiver mais pedidos e ups também da mesma coisa é o que eu estarei pegando por enquanto eu voltei a pegar por aqui no youtube mais pra frente eu volto a pegar no instagram também talvez no whatsapp enfim mas tenha paciência beleza então muito obrigado todos aguardem mais vídeos até a próxima e valeu estão olhando o que se inscrevam logo aqui ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão querem me jogar minha faca? exatamente amems alexander eまあia aaaa aaaaa a a a a a Obrigado.